E na parte da tarde, a polícia científica esteve no local para a perícia. O laudo vai determinar a causa do incêndio e o grau de queima dos materiais na chamada zona de origem próximo ao foco inicial do fogo. Os peritos filmaram e fotografaram o local. Esse material é importante para a investigação. Ainda não há um prazo para que o laudo fique pronto.